Meu nome é Silvan, canal Apedas do Prima Catinga e vamos para a terceira etapa da caixa e agora eu vou tirar uma boa quantidade de argila aqui de dentro. Vou trocar o plástico, tem plástico novo aqui, vamos. Traz o parro para cá, acertado. Tem uma coisa aqui, vou ter que tirar. Bebedouro aqui dentro, um alimentador, bebidouro de passarinho. Isso vai sair. Vou com uma espátula para ajudar. Só que aqui é o tamanho dessa placa de geoprófilos, ela está saindo quebrada. Para a gente ter uma noção, é isso aqui. Tirando aos poucos, por outro eu vou tirar essa bebedouro, mas vou tirar, não vai ficar mais aqui dentro não. Tirando aos poucos, tem uma bela. Vamos ver se a gente tem essa placa aqui. Isso aqui é morto, tem até parturinho aqui dentro. Volta para o local. Isso aqui mostra que a colônia não estava vendada. Vou tirar tudo isso. Aqui é a própolis, propriamente dita. Esse material aqui, escurecido, não tem geoprófilos. Só pegando com o meu geoprófilos. O meu geoprófilos é essa mistura de barro. Pode vir aqui um pouco de resina, mas não é bem diferente. Essa é a própolis. Vou até deixar separado aqui. Pessoal, vamos tirar o bebedouro do passarinho. Agora não tem sentido ele ficar aqui dentro. Está aqui. Interessante é que ele esteja cheio de poto de mel. Olha aí. Vamos só abrir aqui. Vai cair um pouco do meu aqui embaixo da caixa. Não tem problema. Só mostra. Para vocês que acompanham o canal, aqui ó. Avela encheu de pote. Tudo é pote de mel aqui. Vou até manter isso na geladeira. Serve para me mostrar para o pessoal nenhuma formação, nenhuma capacitação. que eu vou lavar depois. Eu já venho com água aqui. Toma só. Se você quiser, se segue aí o canal Abelos Bioma Caatinga. Está aqui. Ficou o local. Claro que ficou aqui um pouquinho meio danificado, mas não podia deixar mais. Agora eu vou vir com o plástico novo. Sempre com mais cuidado para não deixar nada aqui. O plástico está bem ajustado. Vamos lá. Aqui essas cravas. Ajusta a caixa muito bem. Então... Essa foi a penúltima etapa. A próxima etapa agora vai ser o... passar o verniz dessa caixa, que é uma matriz. Vocês acompanharam aí todo o processo. Não é tão difícil, não é tão demorado. E aí, portanto, para a sanidade da abelha. Veja que ontem eu mudei. Tinha aquelas materiais da represa que fiz isso aqui. Armei área de pouso. Enchei a caixa. A abelha manda sair a nossa. Essa abelha tem vantagem porque ela é muito mansa. Você vê que a caixa está praticamente toda cheia. Esse decreia é um ninho muito bonito. Portanto, agradeço a todos vocês que acessam aí o canal A Bela de Bioma Catinga. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal para fortalecer. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.